O mercado de franquias é um dos que mais cresce no Brasil. Todos mostram que o segmento movimenta mais de 240 bilhões em faturamento por ano. E é nesse setor promissor que a nova franquia se tornou referência, ajudando empresários de forma simples e descomplicada na formatação e expansão de franquias. As pessoas acham que é um processo complexo. A Inova é tudo tranquilo porque a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai ensinar o passo a passo de uma formatação de franquia. Então basta o empresário ter um modelo lucrativo e rentável e que dê para ter escala a nível nacional, que a Inova vai ajudar todo esse apoio na formatação, na expansão, em toda a parte de gestão, para que ele consiga atingir os objetivos almejados nessa formatação. Em 2022, a Inova Franquia participou do programa Mundo Empresarial e hoje ela retorna aqui da maior feira de franquias do mundo para comemorar o crescimento exponencial em quase uma década de história. Atualmente, são mais de 500 projetos formatados e 3 mil franquias comercializadas em todo o país. Diogo é um desses clientes. À frente da Quintal Brincante Gastronomia, ele foi convidado pelo Sebrae para mostrar seu modelo de negócio. Não fui eu que procurei a franquia, a franquia que começou a me procurar. Então a gente começou a ter muita demanda, o pessoal perguntando se eu já era franquia, se poderia abrir em outro lugar. Desde que eu fui atrás de conhecer uma empresa que pudesse franquear, uma empresa confiável, né? E daí, pesquisando, eu encontrei a Inova. Desde o princípio, eles mostraram muita segurança, muita confiança, nos atendeu muito bem. Um processo que era para durar seis meses, eles fizeram em quatro meses. Toda a parte de atendimento, de processo, foi executada com muita excelência. Sou muito grato a eles, principalmente porque, a partir daí, o Sebrae ficou sabendo que nós estávamos com o modelo de franquia. Eles conseguiram finalizar em tempo e nós fomos convidados pelo Sebrae para apresentar o nosso modelo de negócio aqui na feira, na Expo Franchise, que é a maior feira de franquias do mundo. Um dos clientes mais antigos da Inova, Daniel Santana, destaca como o trabalho dos especialistas foi essencial para começar o negócio do zero. A grande dificuldade de qualquer empresa expandir, às vezes, é recurso, capital próprio, para você alavancar o seu próprio negócio. Foi nesse momento que eu decidi estudar um pouco sobre franquia. E aí, eu fiz uma pesquisa com diversas formatadoras. Naquele momento, a gente escolheu a Inova. Eu não tenho nada para falar, se não ser só elogios dele, porque me deram suporte desde o zero, uma pessoa que não tinha preparo nenhum para construir uma franqueadora. E, além de transformar a minha operação em uma franqueadora, hoje são quase três anos de parceria com eles, e mantendo uma manutenção, sabendo se a gente precisa, esforçando não só na formatação, mas a Inova foi um ponto focal da minha operação para fazer a expansão também. Estamos falando de uma operação que eu saí de seis lojas próprias, e hoje a gente tem mais de 140 lojas em oito estados do Brasil. E boa parte disso, de todo o nosso sucesso, a Inova tem esse percentual no nosso crescimento. Neste ano, além dos números positivos, a Inova também traz novos produtos. Um dos lançamentos é o serviço que ajuda empresários a procurar a franquia ideal. A gente viu essa necessidade no mercado, as pessoas que vêm buscar franquias, eles não sabem exatamente em o que investir. Então a gente criou um produto para ajudar de forma consultiva a ele escolher o melhor modelo de acordo com o perfil dele, passando bastante tranquilidade a hora de ele escolher a marca que ele quer investir. E é claro que os sócios têm mais planos pela frente. A Inova pretende participar de todas as feiras nos próximos anos da ABF. A nossa ideia é realmente crescer mais 100% da empresa e se tornar a maior formatadora do Brasil, tanto no aspecto de consultoria, como também envolvendo tecnologias e pessoas. O sentimento é algo cultural, da cultura da empresa e do propósito, tanto meu quanto do Danilo, quando nós fundamos a Inova, que era impactar positivamente todos os empresários que nos cercam e ver grandes cases de sucesso surgindo nessa caminhada. Então isso é muito gratificante. Isso mostra que nove anos valeu a pena cada minuto, cada dia, e a gente quer deixar um legado mesmo para o franchise brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí